Maternal! Vamos fazer a folhinha de número 40. Quem está com saudade dos amigos? Eu! Quem está com saudade da tia Carla? Eu! Quem está com saudade da escolinha? Eu! Então agora nós vamos desenhar nossos amiguinhos da nossa sala. Combinado? Não esqueça! Depois peça a mamãe para colocar o nome dos amigos, hein? Então vamos lá! Vocês vão desenhar bem bonito todos os amiguinhos da sala. Os meninos, as meninas, todos os amigos da sala. Não esqueçam de colocar na folhinha o nome e a data. Muito bem! Ó, a tia Carla está desenhando aqui e vocês vão desenhando aí. Um beijo maternal! Tchau!